Ele agora sabe que o medo de achar também Sobre todos os filhos da terra Uma santa cruz eu assim erra Sobre todos os filhos da terra Obrigada, pão pra nós Salvo de pão pra vocês, gente, coisa linda E lembrando a vocês, que microfone que tá em aberto, viu gente Quem quiser vir cantar, contar uma piada, fazer essa interação, né Marcar esse passeio, que eu passei quem faz são vocês, né E que é vontade Meninos e meninas, estamos descendo o rio, logicamente Mais à frente, do lado direito, a fábrica de cimento de Itaú E tem esse grupo do Antigo Antigo Calcário, uma matéria plena pra fabricação de cimento, ok E mais à frente, hotel, com difícil Divisa de município Por um bairro acima, latário e o abaixo Mais à frente, do lado direito Aqui é um porto particular, limonheiro Onde essas embarcações que eu falei pra vocês Estão paradas Porque entramos a vira cima Ok Universidade Federal